Estamos aqui na estação João Dias Pra entrega do Primeiro trem da via mobilidade O Alfa 01 ou A01 Série 8900 Que tava em teste aí nesses Meses aí Atrasou um pouco, mas Tá vindo já O primeiro das 36 urinidades Que a Austin tá atrasando Enfim, daqui a pouco ele chega A gente acompanha o vídeo Espero que vocês gostem, deixe seu like Se inscreva no canal Curta, compartilhe Tamo junto gente Vou mostrar o detalhe do trem Aí mais um pouco, como é interna E outras coisas É o Alfa, é o Alfa Não é o Alfa não, tá gente É o Charlie Série 7000 Tá encostando aí Então como que eu tava falando O Alfa ele é com a vara É um dos 36 trens aí Que tá vindo pra via mobilidade Da Austin A Austin tá sendo vacilona E tá atrasando aí Por causa de N motivos aí Que tem justificativo Enfim Daqui a pouco o trem chega Daqui a pouco a gente já tá indo Com ele Com ele E aí E aí E aí Lá vem o Alf 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 Lá vem o Alf